Olá, multiplicador! Você sabia que existe um campo áurico? E nós estamos com uma especialista para falar sobre o assunto no próximo programa. O meu nome é Diana Minucci e eu estou aqui hoje para compartilhar com você como criar novas possibilidades, como ganhar mais dinheiro, como ter mais saúde. Eu espero você assistir todinho o nosso programa. Vejo você no próximo Café com Multiplicação de Negócios! Música